Boa tarde a todos, o meu nome é Irina, sou professora de dança e hoje vamos ter terceira aula comigo. O que é que vamos fazer hoje? Vamos aprender um estilo de dança que é muito romântico, chama Bachata. Este estilo leva muitos movimentos a danças de salão, por exemplo, salsa, cha-cha-cha, rumba. Danças destas podem dançar como solto, como acompanhado, como um partenero. Estou a convidar hoje todas as meninas, os casais, os namorados, quem vai casar este ano, já pode aprender um bocadinho estes movimentos, até depois fazer um negócio de dia especial. E surgiu-me hoje também usar o salto alto, porque fica mais giro as meninas dançar em salto alto, porque fica mais postura, o corpo. Espero bem que todas as meninas tenham este material. Primeira nossa aula, vamos a aquecer um bocadinho. Depois, segunda parte, vamos a aprender a rotina toda. E na terceira parte, vamos acompanhar toda a coreografia com música. Espero que vocês gostem, faça comentários. E se vocês gostaram de aprender outros estilos, pode dizer-me. Eu estou sempre disponível, agora. Estas lá na Loja do Mãe, com o projeto do Câmara Municipal. Espero que vocês gostem. Vamos trabalhar. Vamos fazer a primeira parte do aquecimento e aprendemos alguns passos de baixada. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar comigo. Põe os braços. E vamos fazer o passo básico para frente, para frente, para trás e um, dois, três. E passo para frente, um, dois, três. Passo para frente, passo para trás e um, dois, três. Vamos acelerar a ordem. Põe, trás, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Pronto. Agora, vamos fazer o lado. Vamos fazer o passo. Três. 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 Três o braço, ficar mais bonito, isso, foi o segundo passo que nós atendemos, vamos voltar para mesmo o primeiro, fazemos quatro vezes e voltamos ao segundo, vamos tentar juntar mais dois, dois passos, ok, passo a frente, atrás e um, dois, três, passo a frente, braço, um, dois, três, passo, passo e chá, 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 passo, chá, 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 agora, o lado, chá, 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 perna atrás, chá, 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 perna atrás, chá, 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 perna atrás, chá, 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 perna atrás, e tenta levantar os braços, curtir com braços, pode meter os braços para a frente, improvisar o movimento, mexer muito corpo, principalmente muito âncer, e tentar baixar um bocadinho e mexeram o lado direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, isso, nunca fica esticadas no corpo de pé, só um bocadinho tem que sentar um bocadinho, isso, assim o movimento fica mais fácil e mais lindo, tá? Vamos mexer o bocadinho, ok, acho que já estamos a crescer e vamos continuar a aprender a nossa rotina. Então, agora vamos passar pela nossa segunda parte, vamos aprender a rotina toda e no final vamos acompanhar com música. Pronto, vamos preparar os braços, posição e passo, cruza, passo, anca, passo, cruza, passo, anca. Passo, passo, chá, 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 passo, chá, 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 passo, chá, 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 um, dois, três, anca, um, dois, três, anca, passo, chá, 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 passo, chá, 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 um, dois, três, anca, um, dois, três, anca, passo e chá, 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 passo e chá, 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 Agora o último. Um, dois, três, parar. E volta inteira. E o mesmo espaço vamos andar ao lado. Um, dois, três, passo. Um, dois, parar. Agora, anca, anca, faz duplo. Tá, tá. Um, dois, tá, tá. Outra vez. Um, dois, três, anca. Um, dois, três, anca. Passo e duplo, duplo. Anca e duplo, duplo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, passo até, passo para o lado, cruzamos atrás e damos dois passos. Tcha, 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 tcha para o lado. Tcha, 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 passo atrás. Tcha, 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 passo atrás. Acompanhamos com o braço, que fica mais bonito. Pode ser mais uma vez. Ok. E agora vamos, outra vez, voltar a repetir tudo de início. Tá? Se tem três, muito menos. E um, dois, três, anca. Um, dois, três, anca. Passo, tcha, tcha, tcha. Passo, tcha, tcha, tcha. Um, dois, três, anca. Um, dois, três, anca. Passo, tcha, tcha, tcha. Passo, tcha, tcha, tcha. Passo, tcha, tcha, tcha. Agora a última, 1, 2, 3, pararam, voltinha inteira e o ao passo, vamos andar para o lado, 1, 2, 3, anca, 1, 2, 3, anca, sentaram, anca, anca, duplo, duplo, anca, anca, duplo, duplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agora anca, 1, 1, duplo, duplo, 1, 1, duplo, duplo, agora passo a frente, passo para o lado, passo atrás, cruzamos, agora vamos dar dois saltos e chá, 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 cruzamos perna, chá, 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 cruzamos perna, Vamos acompanhar com o braço, que fica mais elegante, fica mais bonito, isso, muito bem, agora só falta aqui mais uma parte, que levantamos os braços e, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 Amém. 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 E agora? E assim? E agora? Outro, né? Ae. 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 Obrigada, até a próxima.